A coordenação para ouvir o CCO também, como é lógico, agradeço que peçam aí mais uns trânsitos bastante rápidos, que é no Funchal, que é no Porto. 1034, dissenning 4000, on the heading, 12, 181. 5, 6, 3, confirma. 5, 6, 3, confirma. 5, 6, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11. . . . . . . . . Seja a confirmar, comando. Sim, seu acionamento, que está lá. U7, 656. 2,8. U7, boa tarde. 2,8, 2,5, 4,1. Muito bom, boa tarde, stand 206. via Uniform, 2XH35, e Quebec 3M. Descansa 1-5 Tango, wind 090 degrees, 4 knots, H903, cleared land. Surprete, equipa voce 3000, 2X1. Surprete, equipa voce 3000, 1X4, ready to copy the clearance. KM4, good afternoon, KM1034, cleared to Amsterdam, I exceeded to November departure, SQ5441. KM1034, I exceeded to November 5441 on the box. KM1694. KM154, impact rank. Proceeds gevoer, wat eigenlijk? SQ5441, cleared for IELTS, 3X3, cleared for IELTS, 3X3. 111-1, cleared for IELTS. At out, stands out for their tuning, aculo. 121-1, cleared for IELTS. O comandante, peço desculpa uma vez mais para a área que me dava, eu não consigo contactar o placa, a comandante, eu gostaria de combinar se o comandante, gostaria de ter passageiros aí aos 45? Muito bem. Eu também não sabia do atraso, eu avisei, o embaixo, podem vir os passageiros, estamos a finalizar aqui o carregamento, já está aqui a MyWay, assim que sair o catering e entra-se a aula. Os passageiros estão com a MyWay, por isso podem ver os passageiros. A gente agradece, vamos continuar e saia. Aplausos 1625. Aplausos 165, around QNH 1034, clear to Paris-Hard, GV, exceeding 2D departure, and squawk 4773. Aplausos 165, QNH 1034, contact usado. Aplausos 165, QNH 1034. A gente tem um tempo e a altura de toque deste surf e que eu vou confirmar. Corneção 880, 629. 629, boa tarde. Boa tarde, estou pensando em que a gente vai chegar ao avião. Corneção 880, 629, vamos acelerar a porta de embarque. Lufthansa 1, 510, vocaitada via Tel LV, uniform 4. Boa tarde, Lufthansa 3, 5, 6, climbing level 2, 4, 0, 2, 0. 5, 10, 0. Vcaitada via... Vcaitada. Vcaitada, volta EA, vocaitada via Tel LV, now 18. Ok, Ulfansen, e-mail, o sempre, porto a Mg. Porra rigtou 3, 2, 1, wind riding between 0.6, 0.1, 1, 2, 0.3, 0, 3, 0.4, 0.3, 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 0.3. 3 unha a volta de 70 Andressão, o transporte para o Rio de Janeiro em education Lufthansa, 12, aos 359, calla nr, nr, na frente Lufthansa, 124, Rp, meto Ok, na cabine Lufthansa, 15, TN, 124, Rp, meto Good A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 01, confirma emergência médica e interesse. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 F gehadal de novo, o preste. T-15. FN. FN, FN. 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 FN, FN. FN, FN, FN. Estar, 7696, stop is 0.3 Easy 76, minus 6, continue approach Hanoi 0.3, wind viability in 0.1.0 and 1.6.0 degrees 3 knots 6 Station calling, re-automission was unruisible, 3M Sound to report 1.0.1.6.5.7.0.1, return center 鳥, 1.00, 1.6.0.5. Stand at the standing 해서 ao C.1.6.5. Copy за Édję ,истantes, aprox. O que é o que é o que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estava revendo, está 5,4? Está guardado, 2 4,4 Dark. Você devem trazer aš do marco. Ok, estando-se lá, está ligado. Vamos à depósito, vou encerrar para vergonha. Está ligando. F2 115,8 6 o zoom de caralho atrizar. F2193, F3193, 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 F3194. F1193, F3193, F3194, F3193... Máximo 06, taxi para a linha 0.703, via Whiskey, para a linha 0.35, 1.2 F2, Rating 0.23, via Whiskey, para a linha 0.35, 1.3, 1.0.3 Marrocher, 13M, 205, vai continuar a linha 0.704, al Surterra, 13M, vai continuar a linha 0.45, 1.2 Marrocher, 1.800, 1.2 E aí E aí E aí E aí E aí Sobre obergat dozepro. E business locais good. Boa tarde, boa tarde. Então informar que falam quatro feitas executivo e eu o человека os заб Somethingerna? Acaba sair dozeco right. Enfim tudo. A 625, o in-depth midpoint 12, we can 090 at 150, please 3 knots, the way 0, please, cruise, and take off. Ft. Cazola 3, Alfonso, 165, and in position, 3.2, to London, into red, take off. Pusco 364, we can go far, turn edge, 2034, please, London, into, by 2.1. Pusco 364, OVC, Cazola 3, Alfonso, 174, at 60, Pusco 364. A 525, a 525, connect, YouTube, you can 575, we can go far, turn edge, 214, let go to NPM, 264. A CIDADE NO BRASIL 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 A 3ª A que se vale a tica ao... ... vivendo a ponte, sendo um ativento, ... meter-nos a ver mais na salição durante alguns minutos, ... antes de prosseguir para... ... a uma manutenção que fica a ter uma atividade de segurança. A Luz, o 7ª Jornal, bem-se a dito, mantenha a sessão em sua disposição, ... e eu digo que tem que se haver a prosseguir para que as pessoas, como sejam bem. É diferente da Luz, o 7ª Jornal. A Luz, o 7ª Jornal de Surendal, ... visão, é, ... que fica para oeste do campo, ... mas tem que ser a sul da soleira de Milton S. ... vamos a levar para o Isto . ... sem cruzar, sem cruzar a orarização, ... a sul da soleira da pista. Estilo local 240, variante 1, no O 2ºC111, o 3ºC111, que é o 4ºC111, que é a avaliação de 307. O 3ºC111, a partir do 3ºC111, a partir do 4ºC111. A partir do 3ºC111, a partir do 3ºC111, que é o 4ºC111, que é o 4ºC111. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde, em Portugal, entre 39 e 200, voltava-lhe, 7 a 0. Em Alusa 7, 3, 0, 9, a prosseguir direto para o ponto do Charlie, 1,500 pés, quero contactar Cascais 120, 3, boa tarde, até a próxima. Tio Neto, 1, 2, 0, 3, 4, a cliança, em Portugal, entre 39. Tio Neto, 2, 0, 4, apoio a late, 19. Vulto, 3, 2, 0, 4, approach 1, 19.11, botar 40. Vulto, 4, approach 1, 19, 19.11, botar ㅇ,忠 folk懂. Tio Neto, 19.14, obrigada, mand了 poster müş学. São 06 da Porto Tela E-07, igualmente, tal. Problemas, o vento de 110, com 4 irmãos. 9, taxi, 4, 5, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 2, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 1, 8, 0, 4, 1, 8, 0, 4, 1, 8, 0, 4, 1, 9, 0, 4, 1, 9, 0, 4, 3, 0, 4, 1, 9, 0, 9, 0, 4, 1, 9, 0, 3, 0, 3, 0, 4, 1, 9, 0, 9, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 9. Vamos lá, vamos lá. Alguém final de 355 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8301 ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Estimulado para a frente. Desculpe. Desculpe. R1131, contacto, aproxando 03, wind 1, 10 degress. Vento 120, com 3 naves. E aí Coalition 5809. Flagraction, segura, segundo plano km número 6s. Assis 737 transpersonal. Harapid word de par instituição 169 to Bordova, I exceedor de pauchosta Corona 4716. Fin Shadecon 160. Comunmal 364, triple troffado, empilho. Affirmceu de helemaal clear of traffic. Puxo, peixe, parça, aprovo. Puxo, cara, aprovo. Final 361. Rec. Rive, material Manasofo. T-501, no céu. Muito obrigado, até a próxima. E boa noite. Que? Puxo, caixa, aprovo, sei, não. Após, que é? Após, que é? Puxo, priva, avalto. Santa Maria! Após, nos veis, ciro, 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 ciro. Após, que é? Após, que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Atroca 364, wind 060, 3 knots, 033, porto, consenso para o carro, voce, 2 graus, 202, porto, 019, 114, porto, 019, porto, 019, porto, 019, porto, 019, porto, 019, porto, 033, porto, 1, porto, mode 019, porto, 030, porto,ahnar courto, 030, porto, gully, O que é o que é o que é o que é o que é? P438, pushback, start approved, facing off, P438 P438, pushback, start? P438, pushback, start? P438, pushback, start? 1.10, 0.7, 1.10, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7. Vindade midpoint 080º, 3 nauts, runway 03, Clis-Pavlan, Apantec, of Airborne approach, 109, 211. Acontece da A90. 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 Min credit 39. 1. 1. A90. 2. 2. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Climbing level 300, final level, requesting 3-0, pegar o 3-6-1 Lisboa, boa tarde, Premium 152, com você Tá está Portugal 4-6-4, taxi to holding point H-03 via Whiskey, crossing H-35 and G-2 2-4-0, direct to record, Premium 152, obrigado H-3 via Whiskey, cross H-35, G-2, Portugal 4-6-1 G-2-3, boa tarde Bom dia, F-0-1-1, request clearance, G-0-8-D, openly on schedule Portugal 0-1, boa tarde, QNH-1034, clear to Recife, Vaianacos, 2 November departure, squawk 3-3-4-1 32 Recife, Vaianacos, 2 November departure, squawk 3-3-4-1, on QNH-1034, obrigado 0-1-1 Power, boa tarde, Portugal 807, established 0-3 Portugal 807, Botar, Runway 03, cleared land, wind 0-9, 0-0 degrees, F-0-1 3-5, Portugal 4-3-8 4-3, Portugal 807 In the midst of Whiskey intersection to give way to the Embraer Is to cross H-35 in front of you, left to right, traffic you are left inside Ok, we have the traffic inside, hold in short before 4-3-1 Ecosierra, hold short of Whiskey, and then another revision to your taxi, take Whiskey 2 by the left, and hold me 1, to stand V-1-7 Ok, hold short before Whiskey, and then to take Whiskey 2 in V-1-3-4 Ecosierra We are going to go, go tard, now we are going to Portugal 1-1-0-4-4 on start 208, we are full ready now, request push down, start clearance Portugal 1-0-4-4, push back start-up approved, facing west Facing west to Portugal 1-0-4-4 Portugal 4-3-8, standby power, 1-1-8-1, number 1 for departure, no delay, boa 1, atrvadi, boa 1 Portugal 1-0-4-4-4-4, stand by power, 1-1-8-1, atrvadi, boa 1 Portugal 1-0-4-4-4, thank you Nação de Lisboa, muito bom dia, cálculos do Barcelona, 10-44, horário, até logo, obrigado Tudo confiado, boa tarde, muito obrigado também Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Portugal 1-0-5-4-4, boa tarde 1-0-5-4-5, boa tarde 1-0-5-4-3-4-5 1-0-5-4-4-5 1-0-5-4-4-5 1-0-5-4-4-4-4-5 1-0-5-4-4-R-2-4-5, odiode, boa tarde Solarids, que A level 2A, 0.152 A ground 1.1.7, 0.7 0.1.7, ground 1.1.7, 5.0, Votard TN-1.7, and 11.7, 0.2 Carro Graves 5.0, Votard na, Voz W 0.3, line up and wait No. 2, No. 1, departing from Opa, 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 Opa E, Portugal, In 0.7 Tão certo, contato, transmita. 15, muito obrigado, já temos a divulgação, até já. 15, muito obrigado, adjacent to路 do Remachio Neguchero, pra conhecer convolver. 25, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 1,0,4,4,1,1,0,3 FF240, direto, Haconda, FF1044 Amém. 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 3 6.2 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. 7.3 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. 7.440, QNH 1034. 7.3 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. 7.3 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. 8.3 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. 8.3 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. 8.3 N.D. Flappin' Routes, Cork 5.440, QNH 1034. A CIDADE NO BRASIL 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 O 077, muito forte, por cima, por favor. Copiado, o 077, estava a chover. Federal. ... 019, Porto Ardoveri 05 em Portugal, 019 019, line-up and wait, runway 035M5 019, 35M5 em Portugal, 019 They're already processed 0626.ças Leading by 1091 led 05 em Portugal, 019, 305 in Portugal 019, 35M5, 015, part nostro 7-7, eu peço desculpa, o previsto para o 7-Bank Vitória é o 7-7-6, 7-0-6, a rotação 0-9 será para as 21h30, o TAP 10-54, acertar. 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 Obrigado, madade, um excedente para a situação de atração de atraso. Obrigado. Rúdico 011, taxi 12.3, vai a mic, and standby tower 118.1, no delay for report. Um voo, bom então fazer isso. 12.3, standby tower 118.1, obrigado, e para a entrada de Portugal 011. Taro, atarde, Lufthansa 66 Victor, ready. Lufthansa 66 Victor, botar, número 2, for departure, in sequence, run up and wait runway 03. Lufthansa 66 Victor, in sequence, line up and wait runway 03. EZ 769A5, wind at midpoint, 350 degrees, 90 knots runway 03, vai para oquecaff, botar. Aére x2, vai para oquecaff, botar A CIDADE NO BRASIL 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 Continuando a descentral, número 6, 0-1-8, 0-0-7-5. Porto, porto, 0-1-1, crossing 1,800 lit. Regarde, continuo com a porto, número 2, porto, 0-1-1. EPC, 0-1-8, 0-1-8. 5, 0-1-8, 0-1-8, 0-1. Railway, 10, 2-0, promonted 1-1. 30, 3-2-0, request 1-3-8-0, final ePC, 0-1-8, 0-1-8. 5 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 Descending 6-0 em Portugal, 10-7-7.